Como conseguir trabalho na Nova Zelândia? Esse é um dos temas mais pedidos aqui para o canal. Então eu coloquei bastante tempo e carinho nesse vídeo, pesquisei bastante, ouvi de várias fontes e cheguei nesse passo a passo, um manual definitivo para ajudar vocês a encontrar trabalho aqui na Nova Zelândia. Oi, gente! Para quem é novo por aqui, meu nome é Bianca e nesse canal eu dou as melhores dicas para quem quer vir aqui para a Nova Zelândia ou também para quem já está por aqui. Bom, e vocês sabem que eu gosto de começar com uma dose de realidade para ajustar um pouco as expectativas de vocês, dependendo do visto que vocês têm, do nível de experiência que vocês têm, no nível de qualificação que vocês têm e do nível de inglês que vocês têm também. Mas nesse passo a passo eu vou cobrir diferentes possibilidades, diferentes situações de quem está vindo para cá e vou dando várias dicas para vocês que vão fazer toda a diferença nesse processo. Então eu vou começar dando um contexto para vocês de como que funciona esse processo de contratar imigrantes aqui na Nova Zelândia, onde vocês podem procurar esses trabalhos, como aplicar para essas vagas da forma correta e também o que você pode esperar, tanto na entrevista quanto uma vez que você já tiver sido contratado. Então em termos de contexto geral, o que vocês precisam saber, embora isso não seja uma regra assim tão clara, vai depender um pouco da área de trabalho também, é que normalmente, quanto maior a qualificação que você tiver e quanto maior o seu nível de inglês, mais fácil vai ser você conseguir um trabalho que te dê um visto aqui. Principalmente se esse trabalho estiver na Greenlist, que são áreas onde existe uma falta de mão de obra aqui na Nova Zelândia. Só que, como eu disse, essa regra não é tão clara, né? Não é sempre que essas empresas que estão precisando de mão de obra estão dispostas a dar vistos de trabalho para imigrantes. Inclusive várias empresas já colocam logo no anúncio da vaga que eles só vão aceitar pessoas que já tenham permissão de trabalho aqui no país. Então se o seu objetivo é ficar permanentemente aqui na Nova Zelândia, o seu foco, pelo menos no início, tem que ser mais conseguir o visto do que o trabalho em si. Por isso, venha aberto a trabalhar com qualquer coisa, pelo menos no início, para que você consiga um visto. A maioria dos imigrantes, principalmente quando não tem inglês, costuma trabalhar como cleaner nas áreas de limpeza, como kitchen hand, ou seja, ajudando nas cozinhas dos restaurantes, na área de pintura e construção também. Ou se seu inglês já for um pouco melhor, aí você começa a ter mais oportunidades também em áreas de atendimento ao público, como atendimento em loja, ou o que eles chamam aqui de front of house, que é como se fosse um garçom, garçonete no Brasil. Tem também vagas em hotéis, em turismo, que também vão exigir um nível de inglês um pouco maior. E esses são trabalhos que normalmente são meio perrengue, que você vai ganhar menos, mas que são trabalhos que você vai fazer no início, para conseguir o visto, e com o tempo você vai conseguindo mudar para a sua área ou para algo que seja mais do seu interesse. Dito isso, se você tem uma qualificação, bastante experiência e também um nível de inglês mais legal, aí é óbvio, as chances aumentam demais e vale a pena também você aplicar para vagas na sua área já. Bom, então onde você vai procurar essas vagas? Para trabalhos mais qualificados, a gente tem o SIC, o LinkedIn e o Indeed. Eles têm vários tipos de trabalho, vale a pena sempre dar uma olhada, mas normalmente os trabalhos que são postados nessas plataformas são trabalhos que vão exigir uma qualificação e um nível de inglês um pouco maiores. Aí você também pode procurar no Trade Me. O Trade Me tem um pouco de tudo, tem também trabalhos mais qualificados, mas a maioria são trabalhos que exigem um nível menor de inglês, por exemplo. Aí você tem também um outro site que vale a pena dar uma olhada, o Student Jobs, que posta vagas que os Kios consideram aqui como trabalhos para estudantes, né? E muitos dos imigrantes, principalmente os que acabaram de chegar, acabam fazendo muito desses trabalhos, até eu mesmo, né? Logo que eu cheguei, eu trabalhava numa sorveteria e todo mundo que trabalhava comigo tinha 20, 21 anos. Então isso é bem comum por aqui. Outra coisa que também funciona muito por aqui são as agências de emprego. Inclusive o primeiro trabalho que eu consegui aqui foi através de uma agência. Então você vai até a agência, né? Deixa seu currículo lá, às vezes até já rola uma entrevista rápida, assim, logo que você chega. E aí a agência faz essa conexão, né? Entre as empresas que estão precisando de funcionários e as pessoas que estão precisando de trabalho. Você também pode olhar nos próprios sites das empresas, né? Se tiver alguma empresa que você está de olho, que gostaria de trabalhar, você pode dar uma olhada no site, até ver se tem algum e-mail, alguém que você poderia entrar em contato. Ah, e aí quando eu estava pesquisando, eu achei também uma dica bem legal que um cara postou no grupo de brasileiros em Auckland, se eu não me engano, para pessoas que se encaixam no perfil não tem experiência com nada e topo qualquer coisa. Vou deixar todos esses links que ele mencionou aqui na descrição também, para vocês poderem clicar. Além disso, também funciona muito buscar em comunidades do Facebook, né? Se você digitar, por exemplo, Christchurch Jobs ou Auckland Jobs, costumam ter algumas comunidades para pessoas que estão em busca de emprego. E mesmo comunidade de brasileiros, mesmo nas várias cidades da Nova Zelândia, você pode fazer um post lá, né? Falando um pouco sobre a sua experiência profissional, o seu nível de inglês. E muitas vezes aparece alguém lá, né? Para dar uma dica, uma recomendação, ou mesmo alguém que está precisando de funcionário. E aí uma questão que torna as coisas um pouco mais difíceis é que nem sempre essas empresas estão dispostas a dar visto, né? Então uma forma de você ver, né? Se essas empresas que você está querendo aplicar para as vagas têm o costume de dar visto, é ver se elas são accredited employers. Então você pode entrar nesse site da imigração da Nova Zelândia para ver se essas empresas têm essa certificação, se elas já têm um histórico de contratar imigrantes. E aí tem mais duas plataformas que vocês podem dar uma olhada que conectam justamente empresas que estão dispostas a dar visto com pessoas que estão querendo visto. Então a primeira é a Job Plus e a segunda é a Working in New Zealand. Vou deixar esses links também na descrição. E aí a minha primeira dica de ouro para vocês é preparem-se para levar muitos não. Esse processo demora, é super cansativo, não é fácil. Você vai ficar se sentindo mal, você vai se sentir que você não é capaz de nada, que ninguém te ama, que ninguém te quer. É difícil. Mas é assim mesmo, então venham psicologicamente e financeiramente preparados para demorar um tempinho aí para encontrar um emprego. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem muito fofa do Guilherme que acabou de conseguir um emprego aqui, mas que demorou aí em torno de um mês para conseguir alguma coisa. E ele disse que o tempo todo ele ficava lembrando de mim falando que esse processo realmente é chato, demora e é cheio de não. Então tentem lembrar disso para vocês também serem gentis com vocês mesmos e não criarem expectativas irreais. E a segunda dica de ouro é ele, o networking. Eu sei, eu também não gosto nem dessa palavra, mas realmente é muito importante quando você chegar, saia de casa, converse com as pessoas, com outros brasileiros, com pessoas de outras nacionalidades. Não tenha medo de falar que você está buscando emprego, você nunca sabe quem está disposto a te ajudar, quem sabe de alguma coisa, quem pode te dar uma dica, enfim. Sempre vale a pena se conectar genuinamente com as pessoas, né? Você nunca sabe quais oportunidades podem surgir. Ah, uma dica que eu queria falar para vocês também quando vocês estiverem procurando vaga é que vocês não precisam se enquadrar tintim por tintim em todos os requisitos daquela vaga. Se você achar que tem a sua cara, que você dá conta de fazer aquele trabalho, que você tem os principais requisitos ali, pode mandar ver. Muitas vezes as empresas estão dispostas a oferecer um treinamento caso não tenham encontrado alguém que se encaixe ali perfeitamente nos requisitos da vaga. Então também não sejam tão exigentes com vocês mesmos, né? Se vocês acham que tem ali o mínimo para se dar bem naquela vaga, vale a pena tentar. Bom, e aí você encontrou algumas vagas que você gostaria de mandar o currículo, né? Como que é esse currículo que você vai mandar então? Você precisa ter o currículo obviamente em inglês e nos moldes aqui na Nova Zelândia. Então, diferente do Brasil, aqui na Nova Zelândia você nunca vai colocar no seu currículo foto, idade, sexo, estado civil ou sua nacionalidade. É legal também você tentar manter o seu currículo em uma página. Se você tiver muita experiência relevante para aquela vaga que realmente não está cabendo em uma página, aí tudo bem, coloca lá em duas. Mas assim, é bem difícil isso acontecer, normalmente uma página está mais do que bom para a maioria das pessoas. Então coloque no currículo realmente só o que é relevante para aquela vaga que você está aplicando. Caso você não tenha muita experiência, não tenha experiência suficiente para completar uma página inteira do currículo, aí tudo bem, coloca lá outras experiências que você tem que também podem ser válidas, mas no geral é legal você sempre dar uma adaptada no seu currículo para a vaga que você está aplicando. Lembra que aquela empresa está recebendo vários currículos, então quanto mais concisas as informações e mais relevantes, melhor. E tem vários templates na internet que você pode pesquisar, tem os templates do Canva, tem os templates do próprio Word que você pode usar se você não tiver muito a manha do Canva ou do Design. Tem também o site Careers aqui na Nova Zelândia que tem também templates de currículo nos moldes da Nova Zelândia que você também pode usar. E aí para os currículos também tem umas diquinhas de ouro para vocês. A primeira é você colocar no seu currículo palavras-chave que você viu na descrição da vaga. Então por exemplo assim, se a gente for olhar essa vaga aqui de Online Shopping Assistant, essa aqui é uma vaga para trabalhar no supermercado aqui e para meio que fazer as compras para quem pediu online, para organizar todas as compras de quem fez o pedido online. Se você for olhar aqui, normalmente nessa parte aqui do What We Need From You ou normalmente é About You também ou The Ideal Candidate, tem várias formas que eles falam isso, eles colocam quais são as habilidades que eles estão procurando nos candidatos. Então você vai ver aqui por exemplo a habilidade de trabalhar num time diverso, você vai lá e coloca isso no seu currículo que você trabalhou com times diversos. Ou aqui por exemplo Great Customer Service, tem alguma coisa na sua experiência que dá para dar aí uma relevância num serviço ao consumidor, num Customer Service, coloca lá no seu currículo também. Isso porque muitos desses sites de emprego usam filtros para já dar uma pré-selecionada nos candidatos e muitas vezes pode ser que seu currículo não seja nem visto se não tiver algumas das palavras-chave que eles estão buscando. Outra dica também muito legal para currículo é você colocar embaixo de cada experiência sua que você listar quais eram as funções que você executava e também rapidinho ali em uma linha um pouquinho sobre a empresa que você trabalhava. É lógico que se você trabalhava na Coca-Cola você não precisa explicar o que era a Coca-Cola, mas a grande maioria das empresas do Brasil não vão ser conhecidas aqui na Nova Zelândia. Então é legal você colocar ali só uma linhazinha talvez até o site não sei explicando o que é que aquela empresa faz. Outra dica também é sempre manter o seu LinkedIn atualizado e inclusive você pode até colocar um link para ele no seu currículo. É bem comum ter recrutamento aqui pelo LinkedIn então vale a pena ter um LinkedIn ali bem legal bem atualizado e também não esquece de trocar a cidade não vai deixar a cidade que você morava no Brasil já coloca a cidade que você está morando aqui na Nova Zelândia para que as pessoas possam te achar. Além do currículo a gente tem também a cover letter. A cover letter é uma carta que você vai mandar junto com o currículo quando você for aplicar para uma vaga. Não são todas as vagas que pedem cover letter mas eu diria que é a grande maioria e mesmo que não peça cover letter eu acho que não custa nada você escrever ali um, dois parágrafos e o que você precisa incluir nessa cover letter são duas coisas. O porquê você se interessou por aquela vaga o porquê que você quer trabalhar naquela empresa e porquê você é o candidato ideal para ela. Então essa é a hora que você vai se vender que você vai falar bem de você mesmo cuidado também para não ficar chato mas é a hora de demonstrar suas habilidades de falar os resultados que você já trouxe no passado e falar sobre todas as experiências relevantes que você já teve que vão te ajudar nessa nova vaga. Também tem template para cover letter tem vários também na internet você também pode abusar do Google Tradutor do chat GPT mas cuidado para a sua cover letter não ficar muito artificial muito robotizada ou muito com cara de que você copiou da internet. Dê uma personalizada na carta se você tiver amigos que são bons no inglês e que poderiam te ajudar também vale a pena pedir a ajuda deles nesse momento ou até mesmo pagar um professor de inglês para te ajudar a deixar aquilo um pouco mais natural. bom, e aí temos mais dicas de ouro para vocês. É um fato que a experiência aqui na Nova Zelândia vale muito mais do que a experiência que você já tem no Brasil. Então como a gente pode contornar isso? Como a gente pode mostrar para os Kiwis que a experiência que a gente tem no Brasil também é muito boa é muito valiosa? Você pode, por exemplo na sua cover letter listar resultados que você trouxe no seu emprego anterior você pode fazer um portfólio por exemplo mostrar exemplos de trabalhos que você já fez no Brasil para que eles entendam o que é que você fazia no Brasil e como você fazia isso super bem. Primeiro trabalho aqui na Nova Zelândia normalmente é o mais difícil de conseguir porque você ainda não tem a experiência daqui eles também não sabem muito o que esperar de você da sua experiência então é legal mostrar para eles também da melhor forma que você conseguir o que você realmente já vai trazer de experiência. Outra questão nesse mesmo sentido são as referências é bem comum aqui eles quererem ligar para o seu antigo patrão para perguntar se você foi um bom funcionário se você deu algum problema e etc e normalmente referências do Brasil não vão valer tanto porque dificilmente eles vão ligar para alguém do Brasil para perguntar normalmente eles preferem alguém daqui da Nova Zelândia então isso também acaba adicionando um pouquinho mais de dificuldade nesse processo mas o que você pode talvez fazer é disponibilizar e-mail de algum empregador que você tinha no Brasil ver se o empregador daqui da Nova Zelândia toparia falar por e-mail Bom, e aí vamos supor então que você conseguiu uma entrevista o que você pode esperar e o que você deve fazer para se sair bem a primeira coisa é você dar uma estudada na empresa entre no site tente entender exatamente o que essa empresa faz e como você poderia colaborar ali além disso você também pode se preparar para responder perguntas clássicas de entrevista tem vários vídeos no YouTube mesmo ou vários sites que contam quais são essas perguntas mais feitas em entrevistas e também quais são as melhores formas de respondê-las mas normalmente sempre tem o tell me about yourself então conte um pouquinho sobre você e lógico que é no sentido profissional ninguém quer saber sua vida desde quando você nasceu mas mais sobre sua carreira mesmo além disso outra coisa que também é bem perguntada são os seus pontos fortes e seus pontos fracos o porquê que você quer essa vaga o porquê que você quer essa empresa especificamente e também principalmente para vagas que exigem uma qualificação melhor também é bem comum perguntar qual que é o salário que você espera ganhar para algumas vagas esse salário já vem bem determinado assim né já vem inclusive anunciado na vaga para outras é comum perguntar e dar uma negociada nesse salário para ter uma noção de salário você pode ver no próprio SIC normalmente tem lá vagas parecidas com o preço anunciado que vai te dar pelo menos uma ideia de quanto você pode pedir se você não for tão confiante no inglês vale a pena você pagar um professor pelo menos algumas aulas para te ajudar a praticar responder essas perguntas e esse inclusive é um dos motivos que faz ser muito mais interessante você vir para a Nova Zelândia como estudante do que como turista para tentar conseguir emprego se você vier como estudante você já aprende a língua e você ainda ganha um visto que te permite trabalhar até 20 horas por semana você já chega aqui fazendo as coisas bonitinho tudo certinho bom e aí depois que você conseguiu o trabalho não precisa se preocupar que ninguém espera que você vai chegar lá no primeiro dia já arrasando é bem comum aqui que tenha pelo menos algum tipo de treinamento mas é claro dê o seu melhor mesmo que seja um trabalho que não é o trabalho dos seus sonhos toda oportunidade aqui vai ser muito bem-vinda você está começando a construir uma carreira aqui e essa referência inclusive que esse chefe atual pode dar para futuros trabalhos também vai ser muito importante e até a sua experiência mesmo tem várias coisas que eles fazem diferente aqui que também é legal a gente aprender entender como é que funciona por aqui então dê o seu melhor se mostre sempre muito disposto e afim o que é bem diferente de ser abusado tem muita gente aqui que abusa da boa vontade dos imigrantes porque sabe que a gente precisa de visto principalmente nesse começo então tem que ficar de olho nisso também eu acho que é normal principalmente no começo a gente tem uns trabalhos que são mais perrengues assim né que não pagam tão bem mas ao longo do tempo conforme você for se estabilizando aqui conforme você for ganhando mais experiência aqui chega uma hora que eu acho que a gente tem que parar de aceitar menos só porque a gente é imigrante a gente muitas vezes trabalha muito melhor do que os próprios que os e merece ser valorizado também bom espero que essas dicas ajudem vocês a conseguir um trabalho aqui na nova zelândia me contem quando vocês conseguirem que eu adoro ficar sabendo se você quiser saber mais sobre como trabalhar aqui na nova zelândia tem mais dois vídeos aqui no canal que eu recomendo fortemente que você assista um é o como trabalhar na nova zelândia onde eu respondo perguntas de vocês sobre o trabalho aqui e outro é o como emigrar pra nova zelândia onde eu foco mais nas possibilidades de visto e se eu tiver esquecido de alguma dica alguma coisa que você também aprendeu e quer compartilhar aqui deixa nos comentários até o próximo vídeo beijo beijo Vamos lá.